E isso, fala trapinha, mais uma live insana aqui pra vocês, bora aqui acompanhar a live aqui, insanidade total mano, beleza? Mais uma live insana aqui, deixa o like, se inscreva, tamo junto e é nóis, opa, opa, opa Ó o like, ó o like, deixa o like Bora trocar, dropa, jogar squad, tô esperando aqui o chefinho, jogou aqui, olha o peixe O Mauro tá enjoado hoje pra castigo, tô enjoando aí, tá enjoando, opa, bora um duo aqui, não, galera vai brotando, ó Pera, deixa eu mandar, opa, e aí tu mandou? Opa, chefinho tá fazendo live, tropa, passa lá no canal do chefinho, vou tá botando o link na descrição, beleza? Do canal do chefinho Vai, me chama, coloca a dúvida aí Coloca a dúvida, pera aí Mandei um inscrito ficar só aqui, pai Chama um multinho, coloca só aqui Que a gente vai jogar, vocês vão ver Aqueles, capa de palitura Pelhão Bora pra cima, bora pra cima, os caras não vão me jogar, os caras não vão me jogar Opa, quando jogou com os inscritos? Só foi, velho, começa isso aí, mano Aí, apelhão Tamo junto a nós, tropa Clavinho play, ao vivo não, viado, deixa aberto Não, velho, foi por causa que eu não vou ganhar nada, tudo e tomar Hum Tropa, eu vou tá botando aí o Ademinha aí, o Ademinha não, o Shadon aí, beleza? Vai tá botando aí o link na descrição aí nos comentários Salve, Aslan França Ô, patroa, tá começando uma live aqui insana Ô, passa lá no canal do Clavinho live O Shadon vai tá botando o link aí que eu tô com o canal do Shadon aqui na mão Beleza? O link aí, mano Pera aí Depois eu vou adicionar o Shadon moderador e vou tá colocando aí, beleza? Salve, Aslan França, escrito fiel aí Moleque Moleque, gente boa Pula pro centro Opa, mano Pula não, deixa Olha, eu vou Ah, viado, a hora que eu tô pulando Vai dar merda essa cal Vai dar merda Opa, mano A pedra, mano Já tem cara aí embaixo, ó Caralho, vou pular no nosso pé daqui Deixa o like Pulei nas pedras, viado É eu Calma Cuidado, Clávio, que tem um cara aí na garagem O bagulho é ad-core Opa Tem cara na garagem aí, viu Boa, rádio é no cara Rádio é no cara Mais uma live insana A live hoje saiu atrasada uma hora A live tá prometida mais cedo Beleza A live tropa já tá Clávio, tem um cara aí no galpão Cuidado Vem pra cá, vem pra cá Nesse galpão que tu tava Vem, vem, vem Vem Nesse galpão que tu tava aqui, viado Eita, tomei costa, viado Ah, que miséria Ô, velho, tô morrendo muito pra Zé Costinha esses tempos, ó Ah, vou descer aqui Tchau, gay Tô tomando muito pra Zé Costinha, viado Tô tomando muito pra Zé Costinha, viado Não entendi Não entendi foi nada Salve, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A tela dele aqui Tchau, 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 tchau Tchau faz um quê? explica aí, explica bem, Alexandre, faz um, faz um, faz um, depende do favor, só fala aí, para você, para você, para você, para aí, estou esperando aqui galera, o mamute, porque ele é muito atrasado, ele é muito atrasado, depende do favor, aí, aí, depois eu vou mandar o link, eu vou mandar um link aqui, o moderador vai estar mandando o link aí, já pedi, já falei com o moderador aí, no caso, eu mesmo aqui, estou com o celular do meu irmão, ele já vai estar enviando o link, muito top, não aparece esse cara agora não, aí, quando chegar um, um bocado de minuto aí, estou mandando teóia Clever, vai, bicho já pegou meu MP40, papá aqui, papá, deixa os pulos, eu quero dizer meu celular, meu celular, ah, do celular, não sei não, cadê o cara Clever, aqui, estou vendo não, está embaixo de mim, tá, apagando o posto aí, cá, pô, no cara 160, pô, o cara não aguenta outro, se você não tivesse pedido de ajuda, eu não tinha matado não, aí, pô, você que sabe, se eu estou avisando, ele está gravado, opa, me dá, você vai aparecer aqui, não vou nem falar, deixe o like, comenta, compartilha, Cronos, opa, aí é, apelhão, Vinícius, e desde quando aqui faz frio, tirando no inverno, tem cara aí, Clever, estou indo, para, é de quente do, não, onde, Clever? aqui na frente, aqui, olha lá, fica outro lado, vai, você vai, você vai, você vai, 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 está na onde? olha lá, no gelo, me salva aqui, que gelo? já é, que desgrande, tem um gelo lá, velho, eu acho que ele estava de mira, mas eu vi um tapa de... está travando, acho que é, deve ser a internet, pô, opa, um curso aí, outro me enviou e-mail, é, é, ô, Asla, acho que é a internet, pô, daqui a pouco vai melhorando ainda, a internet, meti lixo, aí, 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 que tá, aqui tá, tem o teu olho, é o meu clássico, que clássico, é, bora um squad, squad o quê? e aí, você não conseguiu baixar o manicorte aí? Floda aí no comentário se conseguiu baixar Leve reclamando Que eu converso com o inscrito Mas eu gosto é bom Você interage com o inscrito Muito top Se você conseguiu baixar aí Coisa aí Comentário Muito top Eu vim aqui jogar Se a galera quiser ir flodando Compartilha Leve aí Comenta Compartilha Compartilha Se inscreve Compartilha Opa Compartilha Lembrando que eu tenho um amigo Tá vendo É A internet mesmo Pô Tava ruim A internet mesmo Tava ruim Até o Ping aqui no jogo Tava subindo Caraca Está desce Beleza Beleza A internet voltou Meu celular está escondendo Então vai fazer sozinho Baixa aí Baixa aí Muito top Esse Minecraft Tá chegando Não Free Fire É um inscrito meu Que quer baixar o Minecraft Aqui É o Minecraft que o meu É Quando dá calor Aparei ficar quente Falei de frienta Ô Quentinha Na verdade Eu falei só ficar quente Porque eu estou fazendo Calor Então tecnicamente Você está fazendo frio Aonde Nunca vi ficar quente Inverno Não Só para ficar Baixa aí Baixa aí O link está aí Já nos comentários O Shadow King Que o moderador Já enviou O link Eu estava moderando Minha live Pelo celular de manhã Pelo teu Aí Rapelhão Ô mano Vai aparecer Cara aqui nesse drop Se vir em grosso Eu prego Coloquei caminhão Pra aí vem Game Game Ah tropa Será que eu pego Arrambão mano Mano Eu vou pegar Essa Arrambão Eita Toma Vinte e quatrinho De dano Você não já faz isso Hã Gustavo Cala Olá Gustavo Salve Não pediu salve Mas não manda salve Caraca tropa Eu me cheguei aqui Sem querer Ai capinha Capinha É o Gustavo Eu passei lá No teu canal Acho que Acho que foi tu mesmo Que eu passei no canal Foi tu Acho que foi tu Se eu não me engano Mano Eu vou gerar aqui No meio da parceira Esse cara Aparecer aqui Se eu não me engano Mano Foi você Eu vi lá mesmo Um vídeo de Fortnite seu Mano É um jogo Muito top Eu curto muito Fortnite Você vê dele Depois se inscreve aí Ah que merda Fortnite mano É um jogo muito top É um jogo que eu sempre quis jogar Fala a verdade Eita Boitinho Salve Eu acho top Um braço muito foda Aquele capítulo 2 Lá também Muito top Mano Eu acompanho muito Fortnite Põe muito pelo canal Do Netflix Sei lá O Felix Pover Põe muito pelo canal Dele mano Fortnite Eu acho Eu acho um jogo Muito top Também Muito top Tem um onibinho Lá Pra assistir Viu Também Viu Entrada Desse novo capítulo Muito top Ao vivo Lá Uma coisa Do Felix Pover Muito top Zera Aí Aperlão O que? É Deixa o conteúdo Do Felix Pover Mano De Vai mais não Cleve Bora Véi Que tu aí Já tô Caiu aqui Já Sranda Mil Riz Beleza A galera Que se quiser Passa aí No canal Da Sandra Beleza Do irmão Dela Pro Master Ajuda Dá uma forcinha Lá Quem puder Que a manjou É nóis Fala Eu ganhei Cinco Cinco Opa Opa O Fortinite é muito bom Até o França Grande Eu gosto Top 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 O Fortinite Chardon Já chamou nós Aqui Opa Fala galera Que quer jogar Mano Floda o Ideiro Chato Eu já tenho Um Gustavo Aqui Com uma Amiga Chamar o Luiz O Luiz é inscrito Do canal Manda ele Passar lá Na live Vem aqui Opa Mandar o Luiz Passar na live Passar lá Na live Opa O Xadon aqui Já chamou Aqui O O Luiz Passar lá Opa Isso aqui na live O nome dele É Moto G2 E quando eu entro Na partida Meu Free Fire Fecha sozinho Caraca O do King Também era assim Mano Do Xadon Ele entrar na partida Eu fui fare Cheva sozinho Um inscrito aqui Meu Gustavo Kawa Kawa Opa Bondi do Lux Bondi De Lux É BDL Moleque Joga muito Respeita Respeita o mito A lenda nunca morre Opa Deixa o like Aí não tem graça O importante da live Entreter Os A galera Tá assistindo Tropa Deixa o like Comenta Compartilha O assento Tô ligado Gustavo Kawa Kawa Opa Mapelão Filho 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 Bora curtir Uma loka Ali Troca 5 segundos Pra curtir Uma loka Mano Eu curti Muita música Top Zero Quem curtiu A música Bota um No comentário Digita um A galera Que curte A música Top Do Alok Digita um Muito Top Flood Daí Flood Daí Muito Top Comentário Aí Gustavo Kawa Veio Muito Top Curti Muito Essa música E tipo Os gráficos Que ficou Lá Do Free Fire Quando eles botaram Lá Muito Tempo Hã Ficou Ovo O personagem Foi Foi o Corretor Depois Eu corrijo Meu Edito Deve ter sido Corretor Quando eu Digitei De novo Aê Opa Mano No mundo Há diversos Tipos Há diversos Games Eu curto Muito Games Eu curto Fortnite Eu curto Deixa eu ver Os games Que eu curto Aqui Eu curto Vodnad O Crossfire O Crossfire Mano Quando eu tinha Um PC Era o jogo Que eu mais Jogava No meu PC Era o Crossfire Quem Quem tá se despedindo Aí Vaza Daí Vídeo Opa Opa Beleza Você tem Tem nada Que pena Que pena Que pena Que você Vai ter Que sair Mais Olha o Divulga Todo jogo Todo jogo É pago O Cinco Alguma Coisa Mesmo O canal Cinco Alguma Coisa Todo Jogo Mano Que os Caras Faz É Toda Maioria Dos Vídeos Que o Cara Faz Sobre Jogo É De Playstation 4 Aí Tipo Abro Lá A Loja Lá Pra Comprar Mano 32 Reais Jogos Caros Eu Sei Mas Abra Lógico O Valor Dos Jogos É Proibida Mano O Fifa Do Playstation 4 É Uma Bosta É Deixa Tratamento Aqui Pega Aqui É Tipo Assim Deixa Os Puro Vem Pra Cá Viado Eu Já Tô Com Três Já Vem Pra Cá Viado Aí Pelão Onde Onde Esse Cara É Ó Ó O Louco É É Eu Meio FIFA 13 Não Eu Tenho Um Eu Já Joguei O FIFA O Pra Minha Mano Eu Curti O FIFA Não Mas O PES É Muito Top Véio O PES É Sei Lá Mano Sem Noção Um Jogo Muito Muito Top Mesmo Curti Muito O PES O Jogo Curti Muito É O PES Mano PES Playstation 4 É O Melhor Melhor Que O FIFA Além Disso Pela Minha Opinião Melhor Que FIFA PES Ganhei Só que Não me viu Não Na casa Azul E Azul Embaixo E branco Uma casa Tipo essa aqui Que tá na minha frente Só que De lado Do outro lado FIFA É O FIFA É Muito Bom O Azão Gosta Do FIFA Eu Curto Mais PES Galera Que Gosta Mais Do F É É Não De lado Da Frente Eita Viado Vem Vem Tá Aqui Não Tá Aqui Não Vem Pistola Aqui Vem Pistola Ó O Cara Aqui Cláudia Me pistola Direito Ainda Vou Relar Aqui Aí Eita Dei Capinho Dei Capinho Três Ou Três Vem Vem Sentando Repor Opa Mano É Tu não é muito fã De futebol Tu gosta De que O Goja Deus Da Guerra Playstation 4 Um Novo Deus Da Guerra Lá Do Playstation 4 Que Lançaram Curti Muito Aquele Deus Da Guerra Assisti O Trailer Muito Top Caraca Solo Vé Solo Contra Squad No Fortinati Doze Kill É Brabo Mesmo É God Of É Top Mesmo O Olympus Cara Lá Tudo Cadê Tu Shadow O Deu Foi Muito Foda Acho Que Outro Jogo Bom Também Lá O Deu Hoje Eu Fui Deus Da Guerra Muito Top Muito Top Mesmo Cadê O Shadow Shadow Tá Aqui Não Aí É O God Eu Falo Playstation 4 É Muito Top Também Eu Já Cerei Já O God Falo Playstation 4 É Deu Muito Sano God Falo É Hackeada Contra Squad Nintendo Começa Já Playstation 2 2 God Do Playstation 4 Nunca Eu Nunca Nem Joguei Agora Do Playstation 2 2 2 2 Tu Nunca Nem Jogou God Full Playstation 4 Jogou God Full Playstation 4 Onde Cato Aqui Dizendo Que Eu Falei Playstation 4 Falei Playstation 2 Opa Aí Vem Vem Sentando Rebolando Resentimento Novinha Vem Ganh Nananana Nananana Playstation 4, mano, os gráficos ficam muito top E o Fortnite, tu joga na onde? No Playstation ou no computador? No PC? O cara é ricão, você manda pra doar alguma coisa pra tu O Playstation no PC O Fortnite, joga no Playstation 4 Se der a ver pra você, é o bichão Jogou um solo vs squad de 12 kills Ainda deu um burro Primeira vitória royale É o brabo mesmo, hein? É o brabo mesmo Não veio nada Você joga o Fortnite no Playstation 4 Top, 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 top Já tô descasendo Playstation 4, mas assim Qual é o seu preferido no caso? Peraí Eu vou baixar Me dá Salve no PC, homem Vai lá Vai lá Baixa lá o money É muito top É, pô Tem galera muito humilde aí hoje em dia Top, top, top Opa Ó, mochila 2 aqui Seu joio vagabundo Melo, sai dava respeito aí Vinicius, por favor Ele não tá ouvindo o telefone Eu ouvi sim Respeito Vinicius Três pessoas na live Deixa o like, comenta, compartilha Opa Ó, já A zona vai fechar pra cá, viu? Vai Aí Apelão Valeu, Aislam Vai lá baixar o money Muito top Seu sentimento Salve Um Um Meu nome Comenta o nome aí Muito estranho Um Comum Pesso Salve aí É colete dois aqui Valendo de lá Salve Um Comum Pesso Se quiser jogar Manda o flow do dia Eu Acesso o link na descrição Tamo junto é nóis Opa Os caras tão tipo Garraguinho com o outro ali Daí Aqui é cheio de gulho Aê Apelhão Opa Não entendi foi nada aí Fale português, por favor Caralho Free Fire Payton Wings Você é o rei do Free Fire É isso daí Você quis dizer? Por quê? Não, é porque eu quero deixar ele Sem ninguém ver Renicia Renicia Ah, é? Ah, pedrinha Pra ir não Ah, sim, tu por que reniciar Eu sei, mas eu quero reniciar Renicia pra tu ver Não renicia tudo não Mas depois eu respondo Aquele botão Cara aqui, cara aqui É o rabo Tá bom então Acabou Ah, não, é Clávia, é Clávia Pensei que é do cara Clávia passou aqui Isso aí Tá Reporado Descentimento Se inscreve no canal aí Fortalece, beleza? A galera que estiver aí Se inscreve aí, mano Fortalece aí Eu tô trazendo mais live Insano aqui pra vocês Jogando com os inscritos A galera que quiser que eu jogue aí, mano É só falar da UD aí E tem um link na descrição aí Que nós é nós Tamo junto Opa O chefinho aqui tá afobado Porque Só joga interagindo com os inscritos Opa Ó, Gel Pronto Pronto Aqui a personalidade aí Tá vendo? Rapidinho Valeu, Gustavo Pra se pôr muito da live Tamo junto É nóis Valeu Cara aqui, cara aqui, cara aqui Deixa os pulos Vem sentando Até quando? Pra onde aí, Vicente? Pra onde Destino me levar É, né, Vicente? Beleza Tem que dar meus pulos, né? Beleza Deixa os pulos Opa Vou pegar essa doze Salve, vó Opa Salve, vó Música Dá raiva mesmo, ó E, e você cai na partida Com o cara com o som Dando um retorno Aí Apeleão Opa Deixa o like Se inscreve Também É nóis As casinhas Já tô com as casinhas Com a Tis Silenciado Porque a gente MP40 aí Eu quero, cara Tem um coronha Dois sobrando Ó, você tem coronha Dois, hein? Ó, já era Descatei Link dica aí Floda aí Link dica aí Eu tô Fora do assunto Peraí Dois MP40 aqui King Boots Eu acho que é É, Nacto Boots, né? É isso daí Depois eu te mano Nacto Boots Eu vou flodar na minha live Nacto Boots Depois Aí Apeleão Deixa o kit pra mim aí, Clávia E aí, cara Dropa o kit pra mim Alguém Dropa o kit aí, Clávia Que tem kit aí? Que de vocês tem kit? Você está com o kit? Virou babaco Que graça, hein? Qual foi? Bora ver a treta aqui Os chefes e os caras Opa, opa Deixa o like Se inscreva Tamo junto É nóis Oi Oi Tô com o ligotinho Jada do Oi 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 Manda Manda ser o tio Ah, tá Beleza Titi, o cara toca Aí Apele Oi Silêncio Bota aí Shadon King Floda aí Floda Shadon King Já estão flodando Vinícius But Bota aí Flodaram Vinícius But Aqui O que foi? E mais E mais uns 5 Caras Bonde aí Flodar aqui Vinícius But Flodaram Flodar aqui Vinícius But Aia Vem sentando É bolado Sem sentimento Não vou me apegar Até quando Mentira Mas eu vou te abandonar Chefe em But Opa Não vai te abandonar não Vem, gente Hã? Porque eu não vou te abandonar Mas eu não quero Chefe em But Estão flodando aqui Clávia Flodaram aqui Chefe em But Depois Vinícius But Flodar Opa O M500 Oi Isabelle Isabelle Vinícius vai cair Observe Olha a queda Clávia Olha a queda Clávia Poxa Vou cair mesmo Valeu Tem um cara de casa Do outro lado da porta Menino E os cabros Me viram não Vincente Mentira Aqui os outros Voltando Vivir agora Deitei um ali Em cima do Negócio amarelo Clávia Vai cair agora O final é que estou aqui Deitei um ali Matei Vai papá na merda Rapaz Peguei dois quilos Tudo cá Pai negão Tudo cá Vai tomar no ramp Vai ter o que rapaz Vinícius papou aqui Viado Peguei dois quilos Tudo cá Vinícius papou Que miséria Bota aí Flota aí King Xadon King papão Flota aí King papão Tá gravado Tá gravado aqui Tá gravado Eu não quero saber de capa não O cara tava minhado O capo não O cara tava minhado Foi sim Eu cheguei no cara Primeiro que todo mundo Foi Foi Você que sabe Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado Você que sabe Quatro pessoas Tô com dois Dropa um aí Xadon King papão Tá vendo Os caras brotando aqui Xadon King papão Você não deu um tiro no cara O cara Foda não Um tiro Gastei dois peitos no cara Mentira Um pente e meio Tá bom Um pente e meio Um pente e meio Tá gravado Vocês que sabem Eu tenho como comprovar Vão Vocês que sabem Tá gravado Ô velho Não vai de boca mais Se eu não tivesse Era ali Do jeito Era Deixa os caras Olha uma mina aqui Olha uma mina aqui Pra ninguém passar Escolher Tem cara aqui Nessa casa branca Que eu acho Bora pegar a safe Primeiro Preocupa na safe Opa Xadon Papão Opa Marcou o cara na frente Marcou o cara na frente É Meu celular deu um trava Meu celular deu um trava aqui Ih Trava do veneno Eu vou Porque meu celular Tá travando Viado Então Melhor ainda Afim Tanto o cara Do Sai daí Tu vai cair Tu tá no aberto Tu tá no aberto Sai daí Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Pega ele Pega ele Vai, vai, vai Aqui Vicente Aqui Vicente Vai Tá travando Tá travando Demais Viado Por causa da live Tá travando Demais Nas a live aqui 45 minutos hoje Desculado Tamo junto É nóis É, mas aquele Escócio que nós pegou Naquela ponte Ave Maria Corunco Levou que nem bosta